Mas tu pedes era bem Porque eu gosto de fazer sex all night Eu me entreguei nessa way Tô subindo em meu corpo Que a barra enxerga like Da-da-da-da-da I wanna feel you in do-do-do Me mexe esse corpo uma do Just wanna feel you in my dream bed Se tu não gostas, calho Não faço pra te agradar os bitches que eu medo Foda-se Se é que doer eu te calho Foda-se